Eu não sou mais um bebê, não, mas eu não sou tão imocente Como antes, eu vejo isso no espelho No meu quarto, eu posso sentir isso mais forte na minha alma Mas eu não posso, estou tão preparado pra esse mundo Agora vejo coisas que eu não via antes Eu preciso de uma explicação Me conte mais, porque estou apaixonado agora Eu não sei como eu posso viver assim Eu não sei como eu posso encontrar o paraíso Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei porque estou apaixonado agora Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei porque estou apaixonado agora Eu não sei Porque estou apaixonado agora Eu não sei 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 Eu vivo atrás do meu diário E eu li que todos os meus pequenos problemas agora estão livres Eu só quero viver meus sentimentos dia a dia Eu gosto de dar emoções no meu coração Eu não sei Mas eu não estou tão preparado pra esse mundo Eu não sei Por que estou apaixonado agora? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei o que eu estou apaixonado agora, eu não sei. Eu sou o David Abreu, bem-vindos ao meu channel, e esse foi o cantando traduzido duas dúzias, ou 23 mais um, até porque eu não quero dizer o número ideal, né, porque esse número já me atomentou bastante quando eu cheguei a fazer aniversário. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até porque, né, como eu posso dizer, foi um dos tempos que me lembra, bom, se vocês quiserem saber o que essa música me lembra, vocês têm que ver o meu vídeo anterior, tá, os vídeos anteriores, daquela de, como é que é, desabafo, alguma coisa assim, Porque não do cantando, não das músicas do vídeo que eu estou cantando, e sim dos vídeos em que eu estava falando, 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 tá, então, para a melhoria que assistiu esse vídeo e gostou, para os caras que assistiu esse vídeo e gostou, e até o próximo vídeo, goodbye!